Eu vou compartilhar com vocês agora um VT, é o VT do Padre Patrick já? Não ainda? Daqui a pouquinho vai ser, o que é maravilhoso. Mas então antes deixa eu compartilhar algo sobre alimentação. Vocês sabem que a saúde realmente começa pela boca, né? Por isso é que eu sempre falo que a gente precisa ter uma mastigação boa, porque a gente precisa poder comer os alimentos que fazem parte de uma boa alimentação. Mas eu sei que tem aí uma linha muito forte da turma que não quer mais comer isso ou aquilo. E a gente conversou com uma nutricionista em relação ao consumo de carne. Então eu quero compartilhar pra você agora a opinião de quem entende de nutrição. Vamos ver aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o consumo excessivo de carne. Grande parte da população brasileira consome muito mais proteína do que precisa. E esse excesso de carne, principalmente a carne vermelha, a carne de porco, é prejudicial pra saúde, principalmente do coração. O nosso coração, quando a gente consome muita carne, ele corre o risco de acumular gordura no coração e nos vasos sanguíneos. Isso a gente chama de aterosclerose. Existe também o perigo da gente depositar gordura no nosso fígado, que os médicos chamam de esteatose hepática. Tudo isso traz grandes riscos à saúde, como pressão alta, diabetes. Então, pra gente evitar que essas doenças aconteçam, a gente precisa consumir um pouquinho mais de ovos, um pouquinho mais de peixes e até evitar alguns produtos de origem animal. A gente pode substituir a carne por proteína de soja e por outras leguminosas, que seriam, por exemplo, uma porção de ervilha, uma porção de grão de bico ou uma porção de grão de soja. É muito importante também, pra evitar essas doenças cardiovasculares, que a gente pratique atividade física, se possível, pelo menos cinco vezes na semana. Gostaram da dica? Procure um profissional de saúde e se oriente como consumir menos carne pra cuidar da sua saúde. É muito fofa essa menina, né? Mas é isso aí, a gente tem que ter moderação. Agora, se de repente você desistiu, você tem que saber que você precisa substituir de forma correta, na quantidade certa, né? Porque o nosso corpo precisa da proteína, porque ela é a construtora dos nossos músculos. E um corpo forte significa saúde forte, não pode esquecer disso. Tem gente, outro dia eu tava falando sobre isso, né? Tem gente que fala assim, ah, não, mas é que eu sou muito mais da parte espiritual. Gente, somos um ser único, a gente é mente, corpo e espírito. Mente forte, corpo forte, espírito forte. A gente não pode ser, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. A gente precisa fazer jus a esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Tá certo? Agora, em todos os sentidos, inclusive na parte dos cuidados...